Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dar início a mais uma aula de história do segundo ano. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 6 do livro didático de vocês, que se chama A Expansão das Fronteiras da Colônia. Pessoal, nos últimos capítulos, a gente estudou o início do processo de colonização do Brasil, como os portugueses chegaram aqui ao Brasil e como eles iniciaram esse processo. Então, a gente viu nas aulas passadas como que se deu esse processo de desbravamento do Brasil, principalmente nos primeiros anos, com a questão da retirada do pau-brasil, depois com a tentativa de povoamento com as capitanias hereditárias, a formação do primeiro governo geral. E na aula de hoje nós vamos ver a expansão das fronteiras da colônia, ou seja, vamos continuar no período colonial, mas vamos estudar como o Brasil se tornou do tamanho que é hoje. Lembrando que, pelo tratado de Tordesilhas original, pelo primeiro acordo entre Portugal e Espanha, o território que seria o destinado ao Brasil seria mais ou menos o que a gente conhece hoje como o Nordeste. Então, se o Brasil tem o tamanho que tem hoje, foi porque Portugal, através de, principalmente dos bandeirantes, e de outros expedientes, acabou aumentando as fronteiras do Brasil em relação ao território que pertencia à Espanha. Então, vamos começar aqui. Todo capítulo a gente começa com uma imagem, lembrando que aqui, como é um PDF, a imagem está repartida, mas no livro vocês vêem ela em duas partes. Então, é uma fotografia da cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, que é de 2010. Então, é uma foto mais ou menos recente, há alguns anos, mas ela exemplifica o que a gente vai estudar aqui, nesse capítulo, que é exatamente o que fez que o Brasil tivesse um aumento da colonização, da efetiva colonização do Brasil, que foi a descoberta do ouro em Minas Gerais. Então, vamos ver aqui o resumo do capítulo. Ao longo dos séculos XVII e XVIII, as atividades econômicas realizadas no Brasil foram diversificadas. Além da produção açucareira, houve um crescimento da pecuária, da coleta de produtos florestais e da exploração de minérios preciosos, entre outras. Diferentemente do cultivo da cana e da produção do açúcar realizados, em sua maioria, no litoral, essas atividades passaram a ser praticadas no interior do território brasileiro. Nesta unidade, vamos conhecer um pouco mais sobre essas atividades, o contexto em que foram desenvolvidas e como elas contribuíram para a ocupação do território e para a configuração das fronteiras do Brasil. Ok? Vamos começar aqui. Um período de crise. Como vimos durante a União Ibérica, o reino de Portugal foi governado por reis espanhóis. Isso aqui a gente estudou na aula passada. A União Ibérica foi um período em que Portugal foi governado pelo rei da Espanha, porque ele tinha parentesco com o falecido rei português, e ele resolveu unificar o trono e criar a União Ibérica. Em 1640, D. João IV assumiu o trono e restaurou a autonomia da monarquia portuguesa, dando início à dinastia de Bragança. Então, em 1640, acaba a União Ibérica e ter restabelecido a coroa portuguesa. Nessa época, Portugal passava por uma série de dificuldades. A frota naval encontrava-se em péssimas condições pela falta de manutenção e em pequena quantidade, pois muitas embarcações portuguesas tinham sido confiscadas pela coroa espanhola. Além disso, os holandeses mantinham o domínio da principal região produtora de açúcar no Nordeste brasileiro. A gente também estudou na aula passada que, durante um certo período, durante o século XVII, os holandeses, justamente por causa da rixa que eles tinham com os espanhóis, dominaram a parte do Nordeste brasileiro para tentar tomar aquele território para si. Então, essa parte aqui do Nordeste brasileiro estava dominada pelos holandeses nesse período. Além dessas dificuldades, ingleses e holandeses passaram a dominar muitas colônias portuguesas no Oriente e na África. Aí a gente tem aqui o Conselho Ultramarino. Vamos entender o que era isso? Com o objetivo de retomar o controle sobre suas colônias, em 1642, Dom João IV deu início a uma política de renovação administrativa no Reino Português e criou o Conselho Ultramarino. Esse órgão tinha uma função de supervisionar e coordenar as atividades coloniais no Brasil e em outras possessões portuguesas. O Conselho Ultramarino tinha subdivisões, cada uma com atribuições específicas, como o Conselho da Fazenda, responsável pelos assuntos financeiros, o Conselho da Guerra, ao qual cabiam os assuntos militares, e o Conselho de Estado, que tratava de assuntos gerais, como as condições de povoamento em determinadas regiões. Além disso, na tentativa de amenizar as dificuldades financeiras, o governo português, do governo português, desculpem, o rei Dom João IV aumentou os impostos e criou companhias de comércio. Então, basicamente, esse Conselho Ultramarino, ele tinha muito poder com todas as possessões portuguesas no Atlântico. Então, o Brasil e algumas outras possessões na África, eram comandados por esse Conselho Ultramarino português. Aqui a gente tem uma linha do tempo, com os eventos, cronologicamente, que vocês vão ver aí no livro de vocês. E aí a gente chega nas companhias de comércio, que foi mais uma das coisas que foram criadas pelo Conselho Ultramarino. Vamos ver aqui. As companhias de comércio foram criadas para reforçar o monopólio do comércio colonial e limitar a participação estrangeira dos negócios da colônia. As principais companhias criadas foram a Companhia Geral do Comércio do Brasil, em 1649, e a Companhia de Comércio do Maranhão, em 1682. A Companhia Geral do Comércio do Brasil era mantida principalmente com investimentos de cristãos novos e garantiu o transporte do açúcar para a Europa, além do fornecimento de escravos e de utensílios para os engenhos. Essa companhia ficou responsável pela escolta dos navios que circulavam nos portos de Recife, Salvador e Rio de Janeiro, e em troca obteve o direito de monopolizar as importações de vinho, farinha, azeite de oliva e bacalhau, podendo inclusive estabelecer preços para esses produtos. Então, como ele fala aqui, essas companhias eram responsáveis de manter o monopólio do comércio que era realizado entre as colônias, no caso o Brasil, e a Europa. Então, por exemplo, no caso do açúcar, essas companhias eram as responsáveis de comercializar esse açúcar com a Europa. Eles não tinham nenhum interesse de que outros países pudessem também comercializar com os produtores brasileiros. E ele diz aqui que os maiores investimentos, dessa companhia, foram dos cristãos novos. Desculpem. Quem eram esses cristãos novos? Quando tem aqui sublinhado, geralmente tem a resposta aqui no livro. Cristão novo era uma pessoa recém-convertida ao cristianismo. Os cristãos novos eram, em sua maioria, judeus forçados à conversão. A gente tem que lembrar, galera, que nesse período a gente está falando de reinos e que cada reino segue as regras do seu monarca. Então, por exemplo, hoje aqui no Brasil, como a gente vive numa república, a gente tem liberdade religiosa. O que é isso? Quer dizer que você pode escolher a sua religião. Qual é a religião que você vai seguir. Mas, nesse período, as pessoas eram obrigadas a seguir a religião do monarca. Então, como o rei era cristão, as pessoas deveriam ser cristãos. Então, judeus que iam para esses locais, que se estabeleciam nesses locais, obrigatoriamente tinham que se converter ao cristianismo para poder continuar ali, tá? Continuando, aí a outra companhia de comércio. Já a companhia de comércio do Maranhão foi criada para organizar a produção e o comércio de açúcar na região norte da colônia. Tinha ainda a obrigação de fornecer escravos para trabalhar na região, fixar os preços dos produtos comprados pelos colonos e garantir o transporte das mercadorias. As companhias de comércio, no entanto, não funcionavam como se esperava. Em muitos casos, elas não cumpriam suas funções. E, em outros, estabeleceram preços muito altos para os produtos vendidos aos colonos, provocando descontentamentos e a eclosão de revolta. Então, aqui, já não é de hoje que o Brasil não cumpre com as regras que ele próprio estabelece. Continuando, aí ele fala das revoltas, ele vai falar aqui sobre uma revolta que acontece no período e a gente vai dar uma pulada aqui para ir adiantando o conteúdo. E aí a gente chega aqui na parte da expulsão dos holandeses. Lembrando que a gente viu na aula passada que os holandeses dominaram uma parte do Nordeste justamente em retaliação aos espanhóis que dominavam o Portugal nesse período, criando a União Ibérica. Então, em retaliação aos espanhóis, que durante muito tempo também dominaram a Holanda, eles acabam invadindo aqui o Nordeste e dominando o Nordeste. Passam alguns anos aqui, mas depois vão ser expulsos pelos portugueses. Vamos ver como é que foi esse processo. A saída de Maurício de Nassau do governo dos domínios da Holanda no Brasil em 1644 aumentou os conflitos entre os senhores de engenho e os holandeses, pois enquanto estava no poder, Nassau intermediava as relações conflituosas. Como havia tomado empréstimos dos holandeses da Companhia das Índias Ocidentais, os senhores de engenho viram com a saída de Nassau a oportunidade de não pagarem suas dívidas, passando a se opor ao seu domínio na região. Os senhores de engenho articularam, então, a expulsão dos holandeses do Nordeste, mobilizando tropas de ex-escravos e de indígenas para combaterem essa ocupação. Esses grupos foram liderados pelo indígena Felipe Camarão e por Henrique Dias, que era filho de ex-escravos. As forças luso-brasileiras, ou seja, portuguesas e brasileiras, apesar de menos equipadas, possuíam superioridade numérica e maior conhecimento geográfico da região. Finalmente, em 1654, os holandeses foram expulsos e Portugal retomou o controle do Nordeste. Então, os portugueses vão ser expulsos. E aqui ele deixa bem claro que uma das maiores motivações para que isso ocorresse não foi a questão de retomar o território brasileiro só para os portugueses, tá? E sim porque os donos de engenho ali daquela região, eles haviam pego empréstimos com os bancos holandeses e viram ali uma oportunidade de não pagar esses empréstimos, de dar um calote. E aí acabam organizando, juntamente com o governo português, a expulsão dos holandeses, ok? E aí a gente chega aqui nesse capítulo que fala sobre as drogas do sertão, tá? Não quer dizer, galera, não são drogas em si, né? São produtos naturais que eram retirados da floresta e que tinham um grande valor na Europa. Então, produtos que começaram a ser retirados da floresta, principalmente da floresta amazônica. Vamos ver aqui, ó. Ao perder a maior parte de suas possessões no Oriente para holandeses e ingleses, Portugal não pôde comercializar especiarias durante a primeira metade do século XVII. Os portugueses passaram, então, a valorizar as chamadas drogas do sertão, como eram chamados alguns produtos das florestas da região norte do Brasil, que tinham grande aceitação na Europa. Em 1621, após a expulsão dos franceses, com o objetivo de garantir a posse dessa região, o governo português criou o estado do Grão-Pará e do Maranhão, que durante cerca de 200 anos permaneceu desligado do estado do Brasil. Então, a gente vê aqui, ó, alguns desses produtos que eles retiravam da Amazônia, tá? Que eram o Urucum, que a gente aqui conhece bastante, né? Que é o que a gente costuma chamar aqui no Ceará de colorau, que é aquele pozinho que a gente coloca na comida para dar cor aos alimentos. Então, ele é retirado aqui dessas sementes, dessa planta. A castanha do Pará, que também é uma castanha muito valorizada, né? E quem já viu no supermercado viu como ela é cara aqui no Brasil, tá? E outros produtos que eram retirados, desculpem, para o comércio para a Europa. Foi o que salvou, né, o comércio português nesse período, porque eles não tinham mais como retirar as especiarias lá das Índias, porque nesse período já ela estava sendo dominada pelos ingleses e pelos holandeses, ok? Só que havia outras atividades econômicas também aqui no Brasil. Vamos ver aqui, ó. Além das grandes plantações de cana-de-açúcar, voltadas para a exportação e das atividades extrativistas, as pequenas lavouras, conhecidas como roças, tinham grande importância para a vida na colônia. Os camponeses cultivavam alimentos para a própria subsistência e também para venderem mercados localizados nas vilas e nas cidades próximas. Os alimentos mais cultivados eram arroz, feijão, milho, quiabo, giló, abóbora e mandioca, muito usada para a fabricação de farinha. Também criavam pequenos animais como galinhas, porcos e cabras. Outros produtos, como algodão e tabaco, eram cultivados em maior escala e, assim como a água ardente, podiam ser exportados ou ser utilizados como moeda para a aquisição de escravos de origem africana. Então, havia, além dessa produção brasileira de açúcar e do extrativismo ali na região da floresta amazônica, também um mercado interno, claro, em muito menor escala, mas que era necessário para abastecer os povoados dessa região. Aqui a gente tem um quadro que fala sobre o passado e o presente, que fala sobre o extrativismo na Amazônia, ok? Que vocês vão ver que hoje em dia ainda existe um grande extrativismo na Amazônia, mas de outros produtos, principalmente desse daqui, o látex. O látex é retirado da árvore chamada seringueira e ele é um dos produtos mais utilizados no mundo já há muito tempo, que é o produto do qual é feita a matéria-prima, do qual é feita a borracha, produtos feitos de borracha. Então, a Amazônia tem um papel muito importante na produção de borracha que é exportada para o mundo, certo? Isso não é de agora, já desde o começo do século XX, desculpem, do século XIX, já tem esse extrativismo da borracha, ok? Vamos continuar aqui. Outra coisa, outro tipo de comércio, de produção, que é expandida durante esse período colonial é a pecuária. Além da... a gente fala sempre da monocultura do açúcar, mas junto a ela vai ter também a expansão da pecuária, para poder manter, ter os alimentos, para poder manter a população desses locais, ok? Então a gente tem... Continuando aqui, pessoal, a gente tem sobre a expansão pecuária. Até o início do século XVII, a pecuária era uma atividade secundária na colônia, realizada apenas para abastecer os engenhos. O gado bovino era utilizado como força de tração, meio de transporte e fonte de carne e couro, o qual servia como matéria-prima para a fabricação de vestimentas e objetos de uso cotidiano. No entanto, à medida que a atividade pecuária foi difundida, passou a atrair pessoas de toda a colônia, contribuindo para o reconhecimento e ocupação de regiões do sertão brasileiro, principalmente do Nordeste e do Sul. Então a gente tem aqui o caso, pessoal, do Ceará, por exemplo, que foi um grande produtor de carne aqui no Nordeste e que exportava essa carne para outros locais, ok? Então foi muito importante essa questão da pecuária aqui no Nordeste e também no Sul. Continuando, o Sertão Nordestino. O litoral da região Nordeste, onde predominavam as áreas ocupadas pela lavoura de cana-de-açúcar, havia territórios utilizados para a criação de gado. Defendendo os interesses dos senhores de engenho e sob a alegação de que os pastos ocupavam áreas férteis da região, a coroa portuguesa expediu uma carta régea em 1701 determinando que a criação de gado deveria ser feita a pelo menos 10 léguas da costa, deslocando-a para o interior. Tal fato contribuiu para que muitas regiões até então inexploradas fossem ocupadas. Apesar das dificuldades impostas pelo clima e pela vegetação da Caatinga, a atividade pecuária se expandiu no Nordeste, visto que não exigia altos investimentos para a formação de fazendas e havia muitas terras a serem ocupadas. Isso aqui é importantíssimo a gente entender, pessoal, que a pecuária, né, ela pôde ser utilizada em locais onde não se tinha, sim, também, uma grande exploração, né, da empresa açucareira. Então, por exemplo, no Ceará, como foi dito aqui, era um empreendimento que não precisava nem de alto investimento, nem de muitas pessoas, nem de muitos funcionários para tocar uma fazenda de criação de gado. Então, é até por isso que, no final, no período em que vai haver a abolição dos escravos, né, o Ceará já se adianta e faz logo a abolição, porque há muito tempo ele já fazia, era vender os poucos escravos que tinham aqui, porque não eram tão utilizados como eram utilizados nas lavouras de café e também na produção do açúcar, certo? Isso aqui já no período do Império, ok? E aqui a gente tem a expansão rumo ao sul. A região sul do Brasil foi palco de frequentes conflitos entre portugueses e espanhóis durante o período colonial. Após o fim da União Ibérica, o governo português tentou estabelecer limites ao sul da colônia, povoando a região. A atividade pecuária desenvolveu-se nessa região, favorecida pelo clima ameno, pela grande quantidade de rios e pela rica vegetação rasteira. Rebanhos numerosos de gado pastavam nas estâncias, mantidas principalmente com mão de obra e remuneração de brancos, negros, indígenas e mestiços. Então aqui ele vai falar sobre as estâncias, que foram os locais onde iniciou-se a produção de gado no Rio Grande do Sul para a produção de charque, que é a chamada carne seca. Outra coisa que vai ter grande importância nesse período da colonização do Brasil vai ser o bandeirantismo. A gente está tratando exatamente do capítulo que fala sobre expansão das fronteiras da colônia. E um exemplo claro do que propiciou essa expansão das fronteiras da colônia foram as entradas e bandeiras. Vamos ver o que foi isso. A partir do final do século XVI e durante todo o século XVII foram organizadas expedições para o interior da colônia que ficaram conhecidas como bandeiras. Grande parte dessas expedições era empreendida por particulares, embora também houvesse bandeiras organizadas pela coroa em conjunto com a iniciativa privada. Essas expedições, também chamadas de entradas, promoveram a formação das fronteiras do Brasil, pois permitiam que Portugal ocupasse terras localizadas além do meridiano de Tordesilhas. Então, as entradas e bandeiras foram responsáveis por essa expansão das fronteiras da colônia aqui do Brasil. São Paulo de Piratininga Os colonos da vila de São Paulo de Piratininga, no interior da Capitania de São Vicente, foram os responsáveis pela maior parte dessas bandeiras rumo ao interior e, por isso, o termo bandeirante se tornou quase sinônimo de paulista. A Capitania de São Vicente não se desenvolveu como exportadora de açúcar, como ocorreu com Pernambuco. O insucesso da empresa açucareira no litoral fez com que muitos colonos subissem à Serra do Mar para se estabelecer como agricultores no planalto de Piratininga. Nessa região, religiosos jesuítas fundaram um colégio em 1554, núcleo original da futura cidade de São Paulo. A partir de então, os colonos paulistas se voltaram para o cultivo de trigo, algodão, mandioca e a criação de gado, tanto para sua subsistência quanto para o abastecimento das cidades do litoral, principalmente Santos e São Vicente. Como esses colonos necessitavam de mão de obra para suas fazendas, foram buscá-las nas matas do sertão por meio da captura de nativos. Além disso, a venda de escravos indígenas era um negócio lucrativo. Então, aqui ele já deixa bem claro que esses bandeirantes, eles não tiveram o... Desculpem, lá em São Vicente não houve um sucesso tão grande quanto Pernambuco na empresa açucareira. Então, eles vão investir nessas entradas e bandeiras para tentar desbravar o território. E, quando eles vão desbravando esse território, um dos negócios que eles faziam era escravizar o indígena para depois venderem eles para trabalharem nas lavouras dos colonos. Então, para eles foi um negócio muito lucrativo escravizar os indígenas aqui no Brasil. E quem eram esses bandeirantes? Os bandeirantes eram, de modo geral, luso-brasileiros, ou seja, meio-portugueses e meio-brasileiros, e mestiços, filhos de portugueses com indígenas, que eram chamados de mamelucos, que chefiavam muitos indígenas aliados. Em suas incursões ao interior, eles utilizavam as técnicas aprendidas com os nativos para se locomover e orientar-se na mata. usavam o arco e flecha, além de espadas, facões e também armas de fogo europeias disponíveis na época, como o arcabuz e o mosquete. Andavam quase sempre descalços e protegiam-se das flechas com casacos de couro e camisas de algodão acolchoadas. Vamos continuar aqui. A caça ao indígena. Nas bandeiras de apresamento, que eram realizadas com o intuito de capturar nativos, o número de participantes chegava a centenas de homens. A princípio, os bandeirantes faziam alianças com aldeias envolvidas em conflitos, adquirindo delas escravos capturados em guerra. Depois passaram a atacar aldeias, mesmo as antigas aliadas. A atuação das bandeiras despovoou extensas áreas ao redor de São Paulo, onde mais tarde foram formadas vilas de colonos, como Sorocaba e Itu. A população nativa sobrevivente se abrigou nas missões religiosas, ou, então, teve que migrar cada vez mais para o interior. Embora a coroa portuguesa proibisse por lei a escravização dos indígenas, ela era permitida nos casos da chamada Guerra Justa, movida principalmente contra grupos que resistiram à ocupação portuguesa no território. Essas exceções davam brechas para que os colonos escravizassem os indígenas, principalmente porque estavam longe da vigilância das autoridades portuguesas. Basicamente, o que estava acontecendo, galera? Esses bandeirantes ganhavam dinheiro com a captura dos indígenas, eles criavam essas bandeiras de apresamento justamente para sair já na mata para tentar capturar o indígena, e eles se utilizavam dessa regra de que não era permitido escravizar o indígena pela coroa portuguesa, exceto se ele não aceitasse o convívio com os portugueses, então era chamado de Guerra Justa. Então, eles diziam que qualquer aldeia lá que eles atacassem era porque eles não aceitaram o convívio com os portugueses, e se aproveitavam também da falta de vigilância. A gente tem que entender que até hoje em dia aqui no Brasil, as pessoas costumam muito fazer isso quando elas não são vigiadas, elas não cumprem as regras, que são as regras estabelecidas pelas leis e outras, pelas leis aqui no Brasil, vi de leis de trânsito, lei de trânsito tem uma pista que diz que é para o cara seguir a 60 km por hora, ele vai o caminho todinho acima de 60 km por hora, ele só passa 60 km por hora no local onde tem uma fiscalização eletrônica, onde tem uma vigilância, porque se não tiver, ele não cumpre as regras, e os portugueses já faziam isso aqui no Brasil, os bandeirantes já faziam isso em relação a manter os indígenas como escravos. E aí ele fala ali naquele trecho que um dos locais onde os indígenas acabavam se escondendo dos, se refugiando dos bandeirantes, eram as missões jesuíticas, vamos ver o que eram essas missões, a Companhia de Jesus foi criada em 1534 pelo espanhol Inácio de Loyola no contexto da Contra-Reforma, vamos lembrar do nosso segundo capítulo que a gente estudou Reformas Protestantes, Reformas Religiosas, que dentre elas tem a Reforma Protestante, que é quando surgem as primeiras igrejas protestantes na Europa, e logo após o surgimento dessas primeiras igrejas protestantes, a Igreja Católica cria a Contra-Reforma, que basicamente era uma tentativa da Igreja de não perder mais tantos fiéis que estavam perdendo para as igrejas protestantes, e além disso, converter os indígenas encontrados no Brasil e na América do Sul em geral, converter eles ao cristianismo. Vamos continuar aqui. Sua função era essencialmente missionária, o que fez muitos religiosos dessa ordem, tanto portugueses quanto espanhóis, deslocaram-se para a América com o objetivo de converter os indígenas ao catolicismo. Os religiosos fundavam um colégio no qual ministravam a catequese e saíam pelas aldeias tentando convencer os nativos a se converterem. Como encontravam muita resistência dos mais velhos, eles davam preferência à catequização das crianças. Os jesuítas não se utilizavam apenas da persuasão para agrupar, aldear os indígenas, mas também da força para constrangê-los ao aldeamento. Para os bandeirantes, as missões jesuíticas representavam uma forte mão de obra indígena, pois nelas o contingente era bem maior que nas aldeias livres. Além disso, os indígenas que estavam sob a administração e tutela dos religiosos passavam por um processo de cristianização. Já habituados às atividades agrícolas, eram mais valorizados que os nativos bravios. Por essa razão, foram atacadas várias missões, principalmente espanholas, nas regiões do atual Paraguai e do centro-sul do Brasil. Então, nessas missões, os indígenas eram catequizados e depois que eles já estavam, entre aspas, gigantescas, domesticados pelos padres jesuítas, os bandeirantes iam lá e atacavam esses locais para aprisionar os indígenas. Então, a gente está vendo aqui, galera, que esses bandeirantes não eram floxixeire. Inclusive, recentemente, teve um protesto em São Paulo, estava tendo vários protestos, em que, nesse protesto, a estátua de um bandeirante, que a gente tem que entender que durante muito tempo esses bandeirantes foram cultuados como os grandes fundadores da cidade de São Paulo e isso se deu muito porque havia uma visão pouco humanitária no passado sobre a história. Então, pessoas que cometiam atrocidades, como muitos desses bandeirantes fizeram, eles eram cultuados. Depois, com o advento dos militares ao poder, desde o início da República, ditadura militar, esses tipos de comportamento acabam sendo cada vez mais anatecidos. recentemente, em uma manifestação em São Paulo, acho que está com as duas, três semanas, uma estátua de um bandeirante chamado Borba Gato foi queimado durante a manifestação e o rapaz que queimou, o vândalo que queimou essa estátua, está preso, foi preso, foi indiciado como um crime gigantesco e tal, o cara queimando a estátua de gente que escravizava indígena. Então, olha só a que nível chega a situação. É um vandalismo porque é um patrimônio cultural da cidade, mas, mesmo assim, são revisões que a história precisa fazer. Se a gente cultuar escravagistas, cultuar pessoas que escravizavam africanos, pessoas que escravizavam indígenas, a história precisa de um revisionismo para ver se essas pessoas devem continuar sendo cultuadas aqui no Brasil. Próximo trecho, a gente fala sobre a descoberta do ouro no Brasil. Vamos ver aqui. Depois do fim da União Ibérica, quando Portugal recuperou sua autonomia política, a coroa portuguesa passou a oferecer incentivos à procura de minerais preciosos na colônia. assim, na segunda metade do século XVII, os paulistas passaram a organizar bandeiras de prospecção, nome dado a expedições destinadas a localizar minas de ouro e de pedras preciosas. Então, aqui a gente já tem a diferença. Você vai ter aquelas bandeiras de apresamento em que os bandeirantes entravam na mata para pegar os índios para transformá-los em escravos e essas aqui, essas de mineração, que era para tentar encontrar ouro no território brasileiro. Esse tipo de bandeira era composto por poucas pessoas, bem armadas e que se deslocavam com rapidez pelo território. As primeiras minas de ouro foram descobertas entre 1693 e 1695 por bandeirantes paulistas próximos à atual cidade de ouro preto, que a gente viu na primeira imagem do livro, na primeira imagem do capítulo, em Minas Gerais. Com a notícia da descoberta começaram a fluir para a região, pessoas de todo o Brasil e também de Portugal. Continuando aqui, a exploração do ouro. A descoberta do ouro em Minas Gerais ocorreu num momento em que a coroa portuguesa procurava aumentar a captação de recursos. Para explorar as minas, os portugueses utilizaram inicialmente as técnicas de extração aurífera conhecidas na Europa. No entanto, as técnicas que prevaleceram foram aquelas trazidas pelos escravos de origem africana. As técnicas que foram trazidas pelos africanos. Os africanos trouxeram para o Brasil várias técnicas de mineração que eles já conheciam e utilizavam na África. Os africanos da região da costa da mina, por exemplo, tinham uma longa tradição na exportação do ouro introduzido no Brasil, ferramentas como a abateia, uma vasilha afunilada de madeira ou metal. Com movimentos circulares, eliminava-se a areia e o cascário pelas suas bordas, enquanto o ouro mais denso acumulava-se em seu fundo. Por conta de sua eficiência e facilidade de uso, a abateia foi adotada nas minas de ouro em todo o Brasil. Ao lado da abateia, o almocafre também era uma ferramenta indispensável para a mineração. Ele consistia em uma espécie de enxada pontiaguda usada para escavar o leito dos rios e extrair o cascalho aurífero. O ouro retirado das margens dos rios era chamado de ouro de aluvião. Essa forma de exploração foi muito praticada pois era simples e não exigia grandes investimentos. As reservas de ouro de aluvião, no entanto, logo se esgotaram. Então, o ouro encontrado aqui no Brasil, principalmente nesse início aqui, era nos leitos dos rios, como a gente vê aqui nessa imagem. É chamado ouro então ele está no solo do rio. Então, precisa remexer o rio e com a bateia, que é uma espécie de peneira, você vai peneirando ali, tirando a areia e as pedras para ficar o ouro nessa região. Ok? Vamos continuar aqui. O ouro escondido nas rochas. Além do ouro de aluvião, havia o ouro escondido nas rochas, cuja exploração demandava escavações. As formas de extração do metal nessas condições eram mais trabalhosas. Vamos ver o texto aqui. O ouro que era encontrado no interior das montanhas e em suas encostas era denominado de grupiara. A extração acontecia da seguinte forma. Primeiro, limpavam a vegetação e deixavam descoberto o cascalho aurífero. Cavavam-se pequenas valas e de uma légua de extensão de acordo com o volume de água disponível. Deixavam cair da parte superior do solo uma quantidade de água que ia removendo a terra e carregando cascara enquanto as partes que continham ouro mais pesadas ficavam nas valas. Nos locais da serra onde os veios eram profundos, os mineiros utilizavam-se de galerias subterrâneas. Escoavam a rocha com as tacas e mourões e uma vez a camada principal exposta escavavam acima e abaixo pequenos buracos através dos quais podiam andar agachados em todas as direções. Então era como eles faziam as minas. Então tinha do rio e também tinha desses outros locais que era que precisava escavar. Continuando, com as descobertas das jazidas de ouro milhares de pessoas migraram para a região das minas por causa do aumento da atividade mineradora. O governo português desculpem, eu pensei que era um ponto aqui, mas é uma vírgula. Por causa do aumento da atividade mineradora, o governo português decidiu impor um regimento para assegurar o controle da extração do minério e administrar as minas. Esse regimento previa a criação de órgãos responsáveis pela criação de impostos, as chamadas casas de fundição, destino obrigatório de todo o ouro extraído nas minas. Nesses locais o ouro era fundido para a retirada do quinto real, isto é, um imposto que correspondia a um quinto da quantidade total. O restante do ouro recebia uma marcação com o selo real e era devolvido ao dono. Então aqui a gente tem uma imagem de uma barra de ouro do século XIX com o selo real. Então basicamente era o que? Eles deixavam com que as pessoas explorassem o ouro ali na região de Minas Gerais, mas aí como vocês já sabem, o governo geralmente consegue ter as suas rendas através do pagamento de impostos. Então como ele não tinha os meios necessários para extrair totalmente o ouro desses locais, ele abria para particulares, particulares iam lá para extrair o ouro, certo? E eles cobravam apenas o quinto real. O que é o quinto? Você tem que imaginar assim, o cara pegava uma quantidade de ouro. Dividia-se esse ouro em cinco partes. Uma dessas cinco partes ficava para o governo, para a coroa portuguesa, e as outras quatro eram marcadas dessa maneira aqui pelas casas de fundição. Ele era derretido, marcado, e o dono poderia levar essas aqui, mas ele tinha que pagar o tributo à coroa. E é daí, galera, que surgem coisas como a expressão santinho de pau-ouco. Vocês estão vendo aqui a imagem de um santo em que ela está furada, ela é feita de madeira e ela é furada e ela tem um fundo falso aqui. Por que que acontecia isso? Muitos contrabandistas não queriam dar essa parte do ouro para a coroa, o quinto real. Então, eles enchiam esses santinhos de ouro e quando passavam pela fiscalização, só viam lá os santinhos e aí deixavam passar. Claro que depois isso foi descoberto. Então, é daí que vem aquela expressão santinho do pau-ouco, é algo que parece alguma coisa, parece um santo de verdade, parece uma coisa de bem, mas na verdade tem uma coisa ruim escondida ali. Galera, a gente vai ficar por aqui hoje de conteúdo. Na próxima aula, a gente continua aqui falando sobre a descoberta de ouro e diamantes aqui no Brasil, na página 133. e a gente termina com uma atividade que vocês vão encontrar lá no Google Sala de Aula sobre o que a gente estudou até agora. Então, é isso, pessoal. Até a próxima aula e tchau!